Ontem foi um grande dia, dia de uma grande festa, a Arena Batistão ficou completamente lotada pelos torcedores flamenguistas e o que se viu, Aline, foi um espetáculo dentro e também fora de campo, viu? Festa bonita de se ver, viu Lucas? Exatamente isso, minha gente, torcedores e jogadores do Flamengo, olha o Inaí de novo, hein? Fizeram bonito! No final da partida, 3x0 para o time rubro-negro e claro, muito a se comemorar. Uma quinta-feira rubro-negra em Sergipe, ao redor da Arena Batistão só se via preto e vermelho. E olha que os flamenguistas chegaram logo cedo. O jogo estava marcado para as 9 horas da noite, mas teve gente que veio do interior do estado e não perdeu tempo. Eu sou de própria A e eu cheguei aqui com meu pai e a minha família. Nós chegamos aqui, era mais ou menos umas 3 da tarde. Estamos aqui desde o momento que a gente chegou, porque não queríamos pegar muita fila, esquecemos os alimentos, fomos comprar e estamos aqui até agora. Dessa vez não tinha o outro lado, praticamente torcida única. E aí fica aquele clima amistoso, familiar e por falar nisso, não faltou família. Ele vem assistindo, né? E aí ele mesmo fala o nome, o time e quando sai o gol, gol do Flamengo e assim. A emoção é grande, principalmente porque o pequeno está aqui, o primeiro jogo juntos e vai ser 3 a 1, eu acho. E também a família do seu Ervilho, que relembra a última vez em que esteve no Batistão e viu o Flamengo jogar por aqui. Quem é que estava jogando naquela época? Ah, Zico, rapaz. Jogava Zico, Adilho, aí eu gostava de café de Ana, aí eu vim ver, né? E claro que ele passou essa paixão para os filhos, a Ítala e o Ítalo. Até quem não é flamenguista também apareceu por lá, mas o clima realmente era de paz no estádio. Não torço pelo Flamengo, viu? Nem pelo Bangu. Mas a gente não podia perder a oportunidade de ver esse grande espetáculo e de trazer uma mensagem para todas as torcidas que o futebol pede paz, que nós temos adversários e não inimigos. Então é isso, eu vim hoje aqui para curtir esse grande espetáculo. E com tanto vai e vende torcedores, sempre tem aquele que aproveita para fazer uma renda extra. O varal rubro-negro veio com o Lucas diretamente de Pernambuco. Gritar, gritar e ter preço, senão não vende. E como é que grita? Camisa e bandeira, camisa e bandeira! E toda essa movimentação começou logo cedo, tanto que os portões foram abertos já às seis horas da noite. Entrada e fluxo tranquilos no estádio. E lá dentro, a festa estava pronta para começar. Arquibancada lutada, público ansioso e no aguardo da entrada dos jogadores. Mas antes disso, a criançada foi quem chegou primeiro. Meninos e meninas reunidos para receber os atletas. Inclusive o pequeno Fábio José Barbosa Franco, filho do superintendente do Sistema Atalai de Comunicação Augusto Neto. E ainda, Lorenzo Franco Scandian, filho da diretora executiva Grace Franco. E com toda essa recepção, já era hora dos jogadores darem o ar da graça. E a torcida não segurou a emoção. O jogo começou morno apesar do favoritismo do Flamengo, que martelava e já incomodava o Bangu. Até que a boa primeira chance veio aos 16 minutos. Bola dentro da área e com a classe de Pedro para ajeitar, boa oportunidade. Mas com a falta de pontaria de Gerson, a bola foi longe. E eu sei que você em casa está esperando por esse momento. Como os mais de 15 mil torcedores que presenciaram. O lance que começou em contra-ataque. A Rascaeta puxou e lançou Pedro. O atacante fez o que sabe. Invadiu a área, driblou e chutou. A bola ainda beijou a trave antes de entrar. E pode botar o replay. Golaço na Arena Batistão. E o baile rubro negro começava. Depois do gol, o Flamengo se soltou. Pedro faz a deixadinha. Cebolinha dribla, devolve. O Camisa 9 muito à vontade e dribla novamente. Mas o chute não faz jus à jogada. E foi assim até o final do primeiro tempo. Domínio flamenguista e o time só precisava ajustar o último passe para ampliar. E na volta do intervalo, foi isso que aconteceu. Para a festa ficar melhor, o Flamengo não decepcionou na segunda etapa. Roubada de bola no ataque, Pedro ganhou na disputa de corpo. Tocou em Luiz Araújo e o próprio centroavante apareceu depois para fazer mais um. Dois gols do Camisa 9. 2 a 0 Flamengo. Só que mesmo com a vitória encaminhada, os torcedores queriam mais. E queriam o Gabigol. A torcida que pedia tanto a entrada do ídolo foi atendida. Gabriel Barbosa levantou os torcedores. E o Gabigol até entrou no jogo, mas a noite mesmo era de Pedro. O atacante aproveitou a sobra após a cabeçada e fez o terceiro. O famoso hat-trick. Noite de gala do Camisa 9 em Sergipe. E como toda boa festa tem que acabar, dessa vez acabou em Sorrisos. É surpreendente. É surpreendente. O torcedor, o carinho do torcedor, de ver os seus ídolos e do comportamento de uma equipe que ela é competitiva e leal. Leal. Ela é forte e ela é leal. Ela passa um pouquinho, não só da grandeza do Flamengo, mas um pouquinho dos comportamentos que ela tem é para essa garotada, para essa meninagem de saber que daqui a pouco pode vencer no futebol, que não precisa deixar a perna, que não precisa ser expulsa, que não precisa apelar, que não precisa não. Precisa jogar, precisa ser melhor. Pelo amplo favoritismo, o placar de 3 a 0 já era esperado. E agora o Flamengo literalmente volta para casa, para o Rio de Janeiro, com os três pontos na bagagem. Mas a vitória por aqui fica em segundo plano, porque vai muito além da bola dentro de campo. Vai muito além do futebol. A torcida, graças a Deus, no clima de festa, de alegria, vendo os seus ídolos. E um clássico do Campeonato Carioca sendo realizado aqui em Sergipe. É gratificante porque nós estamos divulgando as nossas potencialidades. Além de estar gerando emprego, renda, desenvolvimento, realizando sonhos, que é uma oportunidade, oportunizar para que as pessoas possam poder ver o seu time de futebol jogando na sua cidade. Onde o Flamengo chega, ele mobiliza a sociedade. Segundo, porque projeta Aracaju. Nós estamos muito felizes. A vinda do Flamengo traz os holofotes da imprensa nacional para aqui. A alegria das pessoas, movimenta a cidade. Então você vê essa maravilha aqui. O estádio lotado de flamenguistas. O que mostra que o Flamengo é um time que é a maior torcida do Brasil. Gira a economia, hotéis, restaurantes, bares. Mas ele traz também autoestima. Traz uma alegria na população. Você veja a quantidade de pessoas que estão hoje felizes. Estão comprando camisa do Flamengo. Essa é a cidade movimentada. Mas a alegria do Sergipe Pano em receber o Flamengo aqui. E você, como é seu nome? Danzinho. É isso. Show, 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 show de bola.